Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! O evento nem começou. Vamos ver, apareceu no portão 4. Caio que achou, né? O povo está aí atrás. Qual que é o CP? 1051. Level 32. Perdi minha blusa, parabéns. Level 32. Level 32, Tartuí. Vamos ver se a gente consegue ver Shine. Meu povo, vocês estão vendo aí do lado a captura, porque eu estou todo encalacrado aqui, entendeu? A câmera está aqui na mochila, não deu tempo de tirar, o caos aconteceu. Vem essa galera que está aqui do lado, entendeu? Mais uma multidão que está chegando, entendeu? Gente aqui também. Ali é o caos, o caos 100%, a melhor coisa do dia da comunidade, quando spawnam 100% e dá caos. E aí capturei, entendeu? 100%, é nóis. E demorei muito tentando achar esse rolê todo. Moço passou o time daqui do lado, pegou seu 100%? Peguei. Shine? Não. Nem todo mundo teve sorte, mas tem gente que tem, tem gente que é largo, quem sabe? Você pegou também, né? Não brilhou. Não brilhou. Chateado. Esse é o Caio, 5 para meio dia, você pode se inscrever no canal dele. E aí, cadê a câmera? Aqui, aqui. Aqui, se inscreve lá. Valeu. O canal é top. Ai meu Deus, vamos lá, vamos continuar isso aí. Vou formar um pouco e depois eu volto com a outra câmera. Menino que deu outro 100%, a Romaria já foi, só que dessa vez parece que tem uma hora. Aí o povo está indo calmo, não tem ninguém correndo, entendeu? Porque sem desespero não tem graça. Vou fingir um desespero aqui, que é pausar na thumb. Então assim, eu vendi o vídeo assim. Pois bem, meu povo, estamos aqui no segundo 100%, né? E você vai ver que o caos é grande. Caos é tão grande que eu já quebrei a película do celular. Relaxa que foi só a película. Estou aqui do lado de Pedro, que continua sereno, como sempre. Não, não estou sendo. Eu estou no ódio hoje. É, suado. Porque a Nayanti que ela pôs esse horário, entendeu? Eu vim movido a ódio. Exato. Aí a gente veio no dia da comunidade do rancor. Casa caiu! Casa caiu! A casa caiu aqui! Olha a casa caiu ali, ó. A casa caiu! Então a gente tem que terminar o parceria. Então a casa não caiu ainda não? Não caiu porque ele descobriu. É, ele é grande, ele é grande, vai dar um tapa na gente daqui a pouco. Cadê, cadê o... Cadê o Shine? Se não aparece. Deu uma bugada no Shine, não é. Para variar, o jogo está bem lagando também, não é 100%. É 848, né? É. 848, achei 848, não é. Não é Shine. Não é Shine. Não é Shine, mas a gente vai tacar uma Gold. E a gente vai tacar uma Ultra. A gente vai tacar uma Ultra. A gente vai tacar uma Ultra. Girou um. Ah, ficou de Critical. São São Matheus também? Claro. Ele também sofre. Vamos conferir, vamos conferir isso aqui. 100% de novo. Segundo 100% de hoje, hein. Segundo 100% de hoje. Na Go Plus você foi? Go Plus 100%, cadê? Tô desafiando você agora. Nem Go Plus eu tô. Tira foto e vai falando. Pegou Shine. Peguei 3. Pegou 3, meu Deus. A pessoa largando mesmo, não peguei nenhum. Tem mais barba ali, ó. 5. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? A gente pegou 5 já? Olha o outro marguinho aqui. Tira pra ver aqui. Ah, foto ou Shine? Sem Shine, sem foto. Tudo bem, eu tiro foto comigo. Eu tiro foto, mas só se você me der um Shine. Ah, eu dou. Aqui você vê o povo farmando que nem louco e youtubers. Tem youtubers. Tem youtubers parados em todo canto. Oi, gata. Tudo bem com você? Youtubers de Perus seduzindo, brilhando no sol como um Shine. Se o Moscow pega sua câmera. Que? Credo, pelo amor de Deus. E aqui tem Milene também, maravilhosa. Oi, gente. Tudo bem? Qual o nome do seu canal? Milenet Games. Sejam bem-vindos. Você pode ir lá e se inscrever no canal de Milene. Também tem Ponce e Maravilhosa. Maravilhosa. E pra contar, o Wesley ainda pegou a Shine ainda. Exato. Só isso mesmo no Brasil. Eu só quero cinco Shines. Eu peguei algum? Não. Eu tô na meta da humildade aqui, ó. Sem Shine nenhum. Na meta da humildade aqui, só quero cinco. Que é só o que eu quero. Eu encontrei um treinador Mirim aqui, já adulto, de 11 anos. Oi, Vinícius. Tudo bom? Pegou seu Shine? Não. Acabei de pegar um. Tá melhor que eu que não peguei nenhum. Tô lascadinho. Vamos lá, vamos continuar, né? Clica num deles aqui, vamos ver. Esse aqui, ó. Que eu não cliquei ainda. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos ver, Shine? Não. Olha o que eu ganhei. Bottom dos 100%, que eu já peguei dois. Já fui premiado por Mami's Go que tá aqui. Ganhei também. Diga oi, Mami's Go. Ela tem um Instagram que é focado em Pokémon Go. Mami's Go, segue aí. Segue lá. Wake up, wake up. Yeah. Cheguei no momento. Pergou três. É o meu primeiro. Vem não que é o meu primeiro. Eu peguei... Eu peguei um... Humildade. Eu só quero cinco. Tô pegando o primeiro agora. Esse povo já chega na desumildade. Eu peguei um Shine em 96. 96? Eu já evoluí ele, já evoluí ele. Ó, eu ganhei um presente. Não sei nem de onde, não sei nem de quem. E peguei um 100%. Misericórdia, cara. Tô pegando o primeiro. Respeita a humildade aqui, tá? Olha o meu. Humilde a outra aqui, ó. Shine em 96. Pegou... Ai, vamos embora do parque. Zueira. Zueira. Ô, pegou também em 1.007 aqui, ó. Sortudinho. Sortudinho. Opa! Cara, tá um sol do caramba. Vamos ver o evento do nosso primeiro Shine. Ó, ó. Primeiro Shine, faltam quatro pra gente bater a meta. É quatro dedos aqui, tá? Tem quatro dedos. É porque ontem tá abaixado se o celular cai. Vem cá, cara. Pera aí. Vem cá. Ô, cara, eu queria fazer isso aqui. Vai. Bom, né? O evento é dia da comunidade do Tertwig. Porém, ainda temos evento de Regional Shine. Vamos ver se essa desgrama desses ovos racha algum Shine. Deixa eu ver aqui, ó. Clica nesse aqui. Vamos ver. Vamos lá, mocinha. Muito bom. Regional Shine, boa. Boa. Mais um Shine pra ele. E pra mim o Regional Shine agora, com certeza. Regional Shine, tudo dois do outro aqui. Tudo bom, Clefa? Como é que tá? Capeta. Tem mais ovos? Eu não lembro se tem mais ovos. Eu acho que só tinha... Não, tem mais um. Quem quer queira? Vai lá, vai lá. Sorte dos 10 Shines. O menino aqui pegou 10 Shines já. Tem nem uma hora de evento ainda. Você não quer que eu tenha tudo também, não? Mr. Mine, né? Pai do Oeste, de boas. Não sei se tem mais ovos. Acho que tem mais um só. Eu acho. Tenho certeza. Acabou. Tem mais não. Agradecer a sorte do mocinho aqui, porque acabou de aparecer o segundo Shine. Qual é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Vai, Gabriel. Captura. Capturei o seu, você captura o meu. Vai. Não cabe tudo isso. É só colocar o nome. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Vamos ver. Você vai perder meu Shine, Gabriel. Não. Não, cara. Não pode. É o meu segundo. Faltou três. Relaxa, Gabriel. Vamos ver qual é o IV dele. Qual é o IV desse Shine. Nosso segundo, entendeu? Tem um CP forte. Tem um CP forte. Só faltam dois, três. Sou de Humanas, me julga. Faltam três pra acabar a minha meta de hoje. O IV é muito ruim, mas tá bom. Obrigado, viu, mocinho? Tamo junto. O Pedro, ele mora aqui no Ibiria, né? Então, tudo que acontece no parque, ele sabe. Então, eu vou chegar dando uma de louco. Você vai ver que não vou enganar ele. Quer ver? Pedro, Pedro, Pedro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara... 100%. O que que tem? Aí, tá vendo? Você não consegue. Pode fazer o que for. Como o Pedro mora aqui, nada impressiona ele pra nada, entendeu? Eu falei que ia tentar impressionar você com alguma coisa. Mas, como você mora no parque, tudo que acontece aqui, você sabe. Se você falasse que peguei um 100%, Shine, eu ia te xingar. Largo! Larguíssimo. Todo mundo dá um tchauzinho pra você. Tchau! Queria aproveitar essa mídia aqui, que é a mídia que eu mesmo tenho, pra mandar um salve pros meus filhos. Patola, filho mais velho, se comporta. Ligenga, pode apertar a teta do Patola à vontade. E... Caio, menino do beijo, o pessoal tá falando de você aqui. Um beijo. Deixa eu dar um recado pro Patola. Patola, pra você, cara. Sabe, gosta... Caramba de você, né? Hakai, velho. É, Hakai é o bando do grupo. Um beijo. Eu peguei dois Shines, Pedro, e você? Três. Já tá melhor que eu, hein? Abençoado. Só pegou 100% também. Pegou 100% também. Ei, Pedro, aí? Aí sim, bota aqui, Pedrão. Só graça com seu nome. Obrigadão, velho. Oi? Aê, a homenagem. Foi eu que peguei esse Shine. Eu encontrei Heitor. Heitor, você tá fazendo raid do quê? Só vira pra cá pra você, aí. Tortuígue? Vamos lá. Tá na raid? Tá na raid. Você já pegou seu Shine? Não, eu tenho nenhum. Você vai pegar. Pode ficar. Vai pegar aqui, ó. Vamos confiar na bênção aqui. Bate aqui. Pronto. Agora você vai pegar uns 10 Shine. É só chegar perto do Heitor. Vai, Heitor. Captura pra mim. Meu shine. Vai lá. Olha lá. Meu Deus. Porque bola normal sem fruta. Ai, querido. Meu Deus. Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Ô, Glória. Obrigado, Heitor. Tá vendo, ó. Vai vir pra você agora. Capaz que nessa raid venha. Você tá abençoado, você vai ganhar o seu. Amém. Amém. Quando aparecer o Raichuru de Alolo Shine, sabe que a bênção de quem foi. Ô, louco. Olha as tentação aqui, minha gente. Rapaz. Essas crianças aqui, hein. Deixa eu falar, hein. As crianças de boa aqui já chegam com um lendário Shine. Olha o outro também. Vê bom. As crianças tem sorte, né, gente. Descer horas de boa pulada e você vê as crianças tá taracata, taracata na conta só. Olha o outro. Nem acesso eu tive isso aí. Uma pausa no Turtwig pra pegar eu mesmo o Shine. Vai lá. Fica amarelo. Capeta. Não, não ficou. Eu tô me auto decepcionando. O que que é isso, meu povo? Pra alguém ver o Shine, o Alola? Não. Não. Eu peguei o Shine agora. Turtwig? Eu tinha pegado um pincer. Ah, tá. O menino tentou tomar a cabela. Pegou um pincer Shine? Ah, dá pra valer alguma coisa. Valeu alguma coisa. Bom, é o executor forte aqui, cara. Executor de PVP. Sou eu, né? Porque eu sou forte. Eu sou um coqueirão. Aí, filho. Cadê? Vem cá, Eric. Filho também. Filho e esposa. Filho e esposa. Todo mundo joga na sua família? É, sim. Todo mundo me assiste? Todo mundo. Olha aí, ó. Eu me sinto o Rodrigo Faro quando isso acontece. Agora iremos a um jogador apaisano que não tá acostumado a usar canela porque a canela dele é usada pra apertar o acelerador, conhecido também como jogador Transformer. O menino da penugem rara, também conhecido como Felipe Casal 40. Uhul! Vamos pular aqui. Oi, menininho. Eu garantei. Pegou o Chines? Três. Três? Até parece. Pegou três. Três nos primeiros dez minutos. Onzinho. Onzinho? Onzinho. Misericórdia. O menino tá virando super saiadinho o cabelo. Sim, sim, sim. Peguei três. Eu que peguei três. O Chines é da humildade. Você pegou três porque você tá gravando muito, então dá o desconto. É. Eu tô jogando e não gravando. Ele tá gravando. É. O Chines é da humildade aqui. Felipe tá indo num rolê ostentação. Vambora. 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 Wake up. Wake up. Só chegar perto do Lourdes e Chines aqui. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei, garotinho. Avisou, garotinho. Balança. O Felipe devia ser apresentador do Balanço Geral. Fala, fala, balança. É o quê? Balança. Balança. Não, não. Mas fala que nem você fala, garotinho. Balança. Balança. Aí, ó. Gente, record. Contrata, record. Tá perdendo apresentador. Aqui. É o nosso quarto Chines. Não tá na minha conta, mas eu falo que é nosso que, enfim. É... Quarto Chines aqui. Eu tô no do Cybot. Então, vamos no... Escreva o Michael Jackson. Vamos ver qual que vai ser o IVchutz aqui. Se eu tombar, alguém me avisa. Ninguém vai me avisar. Eu vou cair, certeza. Eu não tô sozinho. Eu tô com essa multidão de gente aqui, ó. tudo de Walking Dead. Iiii. Ela jogou o cabelo, Joel. Má Deus viu? Iiiii. Uuuu. Legal. Galera. Galera jogando. Iiii. Todo mundo adianta. Noss. Legal que eu não pedi a permissão de ninguém pra fazer isso. Aqui você já conhece né? Eu sou no Suado. Valdiefaz, fave Alex. bacana. Olá, tudo bom? Tá aqui, Val, tá de boas. Pegou quanto, você pegou? 3 e o 100%. 3 e o 100% e acabou de spawnar um seal. Vamos lá, Val. Seal Shine, hein? 1, 2, 3 e brilha, 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 brilha. Foca. Nunca na vida, nunca na vida, entendeu? Eu culpo o Lucas Neto. Olha só o quarto shiny que veio pra mim que sou bonito. Eu sei que você que é feio também pegou. Vamos lá, é... É você, no modo geral, eu nunca sei. Às vezes a pessoa é feia ou não. Tô brincando, todo mundo é bonito, beleza é relativa, todo mundo é lindo, menos o Marquito do ratinho. Isso aí não tem como defender. Desculpa, Marquito. Tamo junto, você sabe, mas você é feio que dói, credo. É brincadeira, Marquito, você também é legal. Excluído. Olha lá, é o mesmo shiny que eu, 772. 772. Pegou também? 482. O que é isso? Pegou não, Val? Excluído. Não. Se excluiu. O Val tá com o bigode, que as pessoas falam assim, ah, ele é cobrador. Não, mas Val é uma pessoa que carrega o estilo, entendeu? Aqui é estilo, Val Fashion Week, entendeu? É a Casa Verde, onde você mais esqueci? Brasilândia. Brasilândia, Brasilândia. Brasilândia, estilo Brasilândia Fashion Week. Vamos lá, vou capturar, ó, sem medo de ser feliz, uma frutinha que eu tenho um cagacinho, bolinha reta que eu tenho medo. Vamos lá. Vai ficar de primeiro? Sei. Olha lá, é um, girou, é dois, é três, ficou. Ficou porque eu sou profissional do jogo, entendeu? Reconhecido. Olha, gente, cumpri minha meta, vou embora. Tchau. Obrigado, viu, pela presença de todo mundo. Até mais. Olha, a pessoa que você tava spawnando dando tchau, é Arthur. Tchau. Aê, tamo junto, Arthur. Pera aí, ó, tem um certo arrombado narigudo que o povo gosta. Aí, ó, tu tá devendo pensão pra esse povo todo. Paga. Paga, paga, paga que você tá devendo. Fica se chamando o pai de todos aí, a consequência. Tá todo mundo esperando cinco centavos de pensão. Olha, ó, como é que pode isso aqui, entendeu? Giraxi 100%. Tira, peraí. Você bateu nela, não? Muita. Rolou violência. Você me entendeu. No grupo do WhatsApp, as pessoas tão ameaçando ela de morte. Jesus Cristo, gente. Tem gente que já tava planejando entrar na minha casa e me matar no meu sono. O que é isso, gente? Só um giraxi. Eu invejei, invejei. Transfere. Não vale a pena não pra tá lá que eles... O sexto shine que apareceu. Uma pedra, um galho, alguma coisa que tu cutucou meu pé. É uma cobra ou não? É um galho. É um galho, graças a Deus. A gente nunca sabe, entendeu? Tamo no Ibira. Tem um monte de mato aqui. Quando você vê, pá, spawnam um ekans. Entendeu? Tipo venenoso. Uma picada, ó. Adeus, mundo. Pessoal, vai brilhar? Não brilhou. Vai shinar? Me shinou. Vai me decepcionar? Me decepcionou. Estamos no sétimo shine, meninas e meninas. Vamos capturando esse aqui. E eu acho que esse deve ser o sétimo e último shine de hoje. Porque, olha, tá começando a acabar o evento. Começando a acabar é ótimo, né? Falta, tipo, 18 minutos pra acabar o evento, já tá de boa. Eu tô girando, que é pra ver se eu pego a melhor luz. Como não tem nenhuma que é boa, a gente vai no sorteio. Acabou de ficar. Vamos ver 4, 4, 6. Vamos ver qual é o IV disso aqui. Ah, duas estrelas. Até que é da boas. Continuemos. Quantos shine você pegou? 14. 14. Olha o tamanho desse menino. Olha o meu de alô. Essa ainda pegou o meu de alô shine. Chocou o meu de alô shine. Quem tem sorte tem. E vocês pegaram o meu de alô shine? Eu não peguei muito. Eu peguei só uns 5 ou 6. Tá ótimo. Fez sua família. E você? Eu peguei o meu de alô shine também. É, boa. A largura disso aqui, ó. TV widescreen LCD da LG. Quantos shine você pegou? 25. 25 shine. Deixa eu colocar aqui. Credo, bicho. Tá maluco. Eu peguei 7. Eu peguei 13. Ah, petista. Fala o nome do seu canal, fala pra galera. Tá, tá hortado, pessoal. Se puderem seguir, é nóis. Aí, eu fiz assim, só vou melhorar a luz. Ó, acho que eu sou a primeira pokétuber. Não sei. Eu tô focada aí. Vamos lá, meninas que jogam pokémon. Então, segue aí a gente. A Milena também tá ali. Ela também é youtuber. Tá todo mundo vendo atrás. Quanto shine você pegou? 19. Ó aí pra você ver o poder feminino do rolê. 19 shine. E um azúrio. E um azúrio do ovo, né? E um azúrio de ovo, cara. E eu quero... Agora a gente precisa fazer o Age of Aglarers, porque isso foi muito, muito épico. Olha só quem tem canal agora no YouTube. Vem pra luz, vem pra luz, vem pra luz. Vem pra luz, vem pra luz. Vem pra luz, channel online. Vem pra luz, channel online. Quanto shine você pegou? Você quer deixar pro seu canal spoiler? Um. Na táxi você pegou um shine só. Um. Real, não quer ver o canal? Real, real, real. Menino, a conta azarada. Mas foi por um bom motivo. Ah, que você tava entregando o cartão do canal? Não. Eu fiz o dia da comunidade do Blastoise. Ah, como assim? Vai no meu canal que vocês vão ver. Jesus do céu. Ele pegou muito o canal. Depois você vai lá no canal do Radamans. Qual que é o nome do seu canal? Pock Mongol. Pock Mongol. Canal das Pock. Exatamente. Último Tortuígue, vamos ver. Ei, acabou. Não dá mais tempo. Aê, tá ótimo. Vamos fazer o balanço. Foi um dia ótimo, um dia da comunidade. Eu queria pegar cinco. Acabei que eu ultrapassei minha meta. E olha só. Esses são os meus Shinies. E esse que você está vendo aqui é essa captura que você está vendo aí do lado. Esse Bronze War que apareceu no começo do evento, no Lur. Eu estava lá sentado com o povo, o casal 40, a Caio, o Wilson. Ela é de boas conversando. De repente apareceu o Bronze War. Eu falei, galera, apareceu o Bronze War. Vai que vem Shiny, velho. No meio de tudo, entendeu? E aí, peguei meu Bronze War. É um Shiny que eu não tinha. Felicidade garantida. Um Shiny que eu não tinha. Bronze War. Dois cem por centos. Sete Shines. Sete Turtwig Shines, que são esses que vocês estão vendo aí. Cara, não tem evento mesmo. Não teve evento. Não é possível. Não tive um evento tão bom assim. Dois cem por centos. E um nove oito. Dois cem por centos, um nove oito. Na verdade, poderia ter sido três, mas eu não consegui chegar. Nem queria também, porque estava muito longe. Então, cara, agora, você já sabe, né? Evoluções nesse canal. Tem músicas de franquias rivais. Olha a luz. Esse aqui é o NG que eu não gravei hoje, mas grava agora. NG, Suzy, essa galera toda do Dia da Comunidade. Obrigado por terem vindo. Tamo sempre junto. Vocês gostaram? Foi legal? Muito bom. Pegaram o Mutyain? Sim. Sim, eu gosto assim. Parabéns pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau.